Infelizmente nós não estamos a viver bem, nós estamos mal, a igreja está indo de pior a mal, do mal ao pior, por isso nós estamos aqui para transmitir essa mensagem para você, para que você desperte, para que você acorde, levante dessa cadeira, levante desse sofá, saia da televisão, é momento para você progredir, correr às ruas e pregar o evangelho, não estamos no tempo de paixota, não estamos em tempo de brincadeira, de amorir, você precisa se levantar, você precisa extraviver essa nação a rolando, você precisa pregar o evangelho, você precisa retirar o pavio dessa cadeira, vai pregar. Vamos abrir o santo livro em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 8. Vamos repetir, porque nada podemos contra a verdade, se não a favor da própria verdade. Vamos também em Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 12. Primeiro evangelho das Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus tem sido tomado à força, e só os que se esforçam se apoderam dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bendito é o teu santo nome nesta hora, neste momento, nesta manhã, glorificamos o teu santo nome a partir desta conferência em câmera direita, Pai. Pedimos, Pai, que todos quantos estão acompanhando esta mensagem, o Senhor lhes encha da tua graça, da tua misericórdia. Faça com que eles tenham desejo de ouvir a santa doutrina, a santa escritura, a palavra, que tenham fome da tua santa escritura, Senhor. Não tem sido fácil viver um cristianismo bíblico nesses últimos dias. Terrível tem sido viver nestas últimas instâncias, nesses últimos tempos. Terrível tem sido viver uma vida cristã sadia nestes últimos tempos, Senhor. Pedimos o teu auxílio. Sem o teu auxílio não temos como subir, não temos como reagir, não temos como ter uma vida de leitura, não temos como ter uma vida de oração, não temos como sair à rua para pregar o evangelho. Senhor Deus, somos seres humanos errantes. Pai, seja conosco. Levante-nos segundo a tua misericórdia. Leve-nos até ao auge da tua santa palavra. Caminhe conosco. Nos faça com que tudo quanto vivermos seja para a tua glória. Portanto, quer comais ou bebais. Ou faças qualquer outra coisa. Que façamos tudo para a tua santa glória, misericórdia, Senhor. Pedimos, Senhor, que seja conosco. Que esta conferência venha a levantar jovens de várias partes do mundo. Para que todos eles ouçam a conseguir também estar na tua santa doutrina. Que viva um cristianismo sadio. Para que nos últimos dias viemos a enfrentar um bom caminho rumo à eternidade. Rogamos-te, Pai, que seja a tua glória neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 8. Porque ninguém pode contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. O que Cristo está querendo dizer aqui? Paulo, através de Cristo, está querendo dizer. Na terra, aqui na terra, entre os homens, entre as potestades, que nos céus, querem todas as criaturas que Deus criou, querem tudo o quanto existe. Ninguém pode se opor contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. Isso vem mostrar que podem se levantar reinos. Podem se levantar potestades. Podem se levantar poderes. Podem se levantar pessoas. Podem se levantar ricos, falsos profetas, opositores, ditadores. Podem se levantar terroristas. Podem se levantar magistrados. Podem se levantar satanás contra a verdade de Deus. Ninguém pode ir contra a verdade. Se não se estar a favor da própria verdade. Ou seja, ninguém pode ir contra Deus. Se não estar a favor do próprio Deus. Então, isso está mostrando a divindade de Deus. O poder tamanho que ele tem. Aquilo que ninguém pode contra ele. Então, o que nós viemos aprender aqui? Ninguém pode se opor contra Deus. Se não somente a favor do próprio Deus. E como... o que eu venho aprender aqui? O que nós vamos aprender aqui? Que por mais tempos que as pessoas vieram aqui se rebelar contra Deus. Se levantaram contra as escrituras. Tentaram impedir o povo de não ler as escrituras. Por mais que tentaram impedir as pessoas de não conhecerem a verdade. Por mais que tentaram eliminar a igreja para que ninguém saiba a verdade. Para que ninguém viva pela verdade. Para que ninguém anuncie a verdade. Para que ninguém consiga guardar a verdade. Ninguém pode contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. E neste caso. Sabendo Satanás que não podia contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. O que ele fez? Desde os dias de João Batista. Até o dia de hoje. O reino dos céus tem sido tomado a força. E só os que se esforçam. Se apoderam dele. Vamos entender isso. O que Jesus Cristo está a dizer para os discípulos aqui? Discípulos. Cristãos. Crentes. Desde os dias de João Batista. Quem foi João Batista? Jesus disse que é mais do que um profeta. Nós podemos dizer que João Batista. Foi um homem. Que veio. Uma parte humana. E uma parte não humana. Por quê? Porque assim como João Batista veio. Também veio Jesus. Jesus foi anunciado. Por um anjo. Que nasceria o Messias. João Batista também foi anunciado. Por um anjo. Que nasceria o preparador do caminho. De Deus. Então ou seja. João Batista. Entre todos os nascidos de mulher. Ele foi o único. Ele foi o único homem que nasceu. Que veio de uma forma diferente. Ele não veio como Sansão. Sansão também foi prometido por Deus. Ele não veio como o filho de Ana. Que é o Samuel. Samuel também foi pedido para Deus. Ele não veio como Isaac. Que é o filho de Abraão. Que foi prometido por Deus. Mas ele veio fazer algo maior. Os profetas anunciaram o Evangelho. Os profetas pregaram o Evangelho. Os profetas transmitiram aquilo que Cristo tinha que vir fazer. Os profetas transmitiram tudo. Mas João Batista foi o único. Que foi confiado para preparar o caminho do mestre. Ou seja. Ele tinha que ser o maior. Alguém que vinha para preparar o caminho. Daquele que é nada mais o Salvador. O nosso Deus. Tinha que ser alguém tremendo. Tinha que ser alguém muito importante. Tinha que ser alguém que tinha que vir de uma forma muito especial. Então João Batista. Podemos dizer que ele foi o último profeta. Porque depois de João Batista ter chegado. Acabou o reinado dos profetas. Porque Jesus vai dizer. Desde os dias de João Batista. O reino dos seus tem sido tomado a força. Porque os profetas reinaram até o tempo de João Batista. Que interpretação eu posso tirar daqui? Jesus aqui está a dizer assim. Discípulos. Deveis ter muito cuidado. Tenham cuidado. Estejam em alerta. Estejam cientes do que está a acontecer. Estejam atentos das orgias. Das heresias que vão ser pregadas. Pelos muitos falsos profetas. Que já se levantaram. E muitos são os anticristos que estão para vir. Então o que Cristo está nos ensinando aqui? Estejam em alerta. Estejam cientes daquilo que vai acontecer. Agora os profetas já não ministram. Agora terminou o reinado dos profetas. Estamos nos tempos dos discípulos. Agora vós sois os apóstolos. Os magistrados que vão defender a palavra. A verdade de Deus. Vós sois minhas testemunhas. E vocês vão manifestar o evangelho. Desde Jerusalém até a Judeia. Vocês vão pregar. Mas muitos se levantarão transmitindo um falso evangelho. Uma falsa doutrina. E eu quero que vocês estejam em alerta. Porque desde que João Batista chegou. O reino dos céus tem sido tomado a força. Por quê? Porque os profetas reinaram até o tempo de João Batista. Ou seja. O que ele está a dizer? João Batista é o último profeta. Depois dele já não haverá profeta. E vocês sabem que os profetas. Na época dos profetas. Os falsos profetas eram mortos. Se nós vivêssemos nesse tempo. Se nosso tempo esse tempo fosse tempo dos profetas. Fosse tempo de Jeremias. No tempo de Elias. Edir Macedo estaria morto. Era cortado. R. R. Soares seria cortado. Benirinho seria cortado. Kent Reagan seria cortado. Seriam mortos todos esses direitos. Todos esses direitos de Angola. D. Afonso Nunes. Todos esses direitos dessa nação. Seriam cortados. Seriam mortos. Por quê? Porque pregam o falso evangelho. Eles levam uma falsa doutrina para os crentes. Eles ensinam falsidade. Eles ensinam um falso. Uma falsa salvação. Então isso seria levado muito cedo. Que as pessoas que os profetas matariam. Mandavam matar esses homens. Os profetas não permitiam. Eles não permitiam ninguém. Que a palavra de Deus fosse sujada no meio deles. Eles matavam. Então também isso que Jesus está dizendo. Estejam em alerta. Estejam atentos. Desde os dias de João Batista. O reino dos céus tem sido tomado a força. Portanto. Vigiai. Orai. Jejuai. Leitura. Pregue o evangelho. Lutem o máximo. Porque esses falsos profetas estão aqui. E só os que se esforçam. Vão se apoderar do reino dos céus. Jesus está dizendo aqui. Cristãos. A salvação a cada dia. Está sendo tirada de vocês. E só aqueles que se esforçarem. Vão ser salvos. É o que está lá em Mateus 24.15. 24.13. E só aqueles que se esforçarem. Serão salvos. São os que perseverarem. Serão salvos. É isso que ele está a dizer aqui. Aqui então. Nesse sentido. Nós devemos estar em alerta. Desde os dias de João Batista. Até os dias de hoje. O reino dos céus tem sido tomado a força. E só os que se esforçam. Se apoderam dele. E o que que Paulo vem dizer? Ninguém pode contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. A Bíblia está mostrando a divindade de Cristo. Está mostrando a divindade daquilo que é Deus. O que é a verdade? A verdade é a vida. E o que é a vida? A vida é Deus. Quem foi que disse? Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Jesus. Então o que que ele está a mostrar aqui? Ninguém pode contra Jesus. Se não a favor do próprio Jesus. Só que. Como ninguém pode contra Jesus. Se não a favor do próprio Jesus. O que é que está a acontecer? Satanás. Ele fez assim. Está lutando para tirar Jesus de nós. Para que nós não vamos até ele. Desde os dias de João Batista. Jesus tem sido tirado. Dos filhos de Deus. Para que ninguém seja salvo. Porque a salvação é somente a Jesus Cristo. Em nenhum homem na terra foi confiado a salvação. Se não somente ao filho de Deus. Então o que ele está a fazer aqui? Satanás tem tirado o reino dos seus. Tem feito com que as pessoas não vivam para Deus. A igreja nunca viveu um momento tão terrível como este. O que nós estamos a viver. A igreja nunca viveu um momento pior do que este. Alguns podem dizer. Não, o momento pior que a igreja já viveu foi quando os discípulos foram perseguidos. Foi quando os discípulos foram proibidos de viver o evangelho. Foi quando os imperadores se levantaram contra os cristãos e mataram todos eles. Foi quando a igreja católica proibiu as pessoas de lerem as escrituras. Talvez a opinião de alguns aqui seja que o pior momento da igreja foi quando estava na Idade Média. Na Idade das Trevas. Eu vou te dizer uma coisa. Na Idade Média, na Idade das Trevas, a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo fustigada. A igreja estava sendo mastigada pelo Coliseu em Roma. Ela estava em glória. As pessoas estavam morrendo pela fé. As pessoas estavam morrendo por causa do evangelho. Por causa deste santo livro. Por causa da palavra. Por causa do evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam a morrer por isso. Eles estavam a morrer por isso. Mas nesse último dia, nesse nosso tempo, a igreja não faz nada. A igreja está paralisada. Quando eu me converti, no ano 2012, no final do ano, eu estava sentindo as primeiras convulsões da minha conversão. O mundo inteiro estava sofrendo um avivamento. Que tempo de avivamento estava sofrendo o mundo inteiro? Todas as igrejas, em todos os cantos, em todo o lado do mundo, estava fazendo conferência. Não me converti em nenhuma dessas conferências que foram realizadas. Seja em Angola, seja no Brasil, seja em outros países, tinha conferência. De 2012, 13 até 14, o mundo estava incendiado. Muita gente se converteu. Muitos jovens se converteram nessa época. De 2015 até hoje, a igreja ficou fria. Ficou morta. Acabou. Não sei o que aconteceu. De 2012 até 2014, o que aconteceu, eu não sei quem tinha dobrado os joelhos. Eu sempre estou dizendo que quem dobrou os joelhos na conferência onde eu me converti, esse não estava a brincar. Não. Não estava a brincar. Agora eu pergunto, onde estão esses homens? Onde eles estão? Jesus está avisando aqui, desde os dias de João Batista, o reino dos céus tem sido tomado à força. Mas só os que se esforçam se apoderam dele. Vocês têm visto pessoas a se levantarem, pessoas a levantarem e a pregarem evangelho falso, a pregarem uma falsa doutrina, a pregarem uma falsa salvação, uma falsa esperança. E o que isso tem causado? Tem causado a mornidão da igreja. Tem causado a mornidão dos crentes. A igreja ficou sem ânimo. A igreja não jejua. A igreja não lê. A igreja não interpreta os conhecimentos. A igreja não ora. A igreja não persiste em pregar. A igreja ficou estagnada. A igreja já não cultua, faz orgias. Deus já não tem sido glorificado há muitos anos para cá. Deus nunca mais recebeu o culto devido há muitos anos para cá. Por quê? Porque desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus tem sido tomado à força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Só os que se esforçam. Só os que choram. Só os que clamam. Só os que leem. Só os que oram. Só os que jejuam. Só os que pregam. Só os que vão atrás das almas. Esses têm vencido nesse século. Esses têm perseverado nesse século. Nesse tempo. E Jesus Cristo está a dizer aqui. Ninguém, na verdade, pode se opor contra a verdade. Se não se ele for a favor desta verdade. Mas como esta pessoa estará a favor da verdade? Se o que ele está aprendendo é algo errado. Então Jesus vem dizer aqui. Meus filhos. Desde os dias de João Batista até hoje. O reino dos céus tem sido tirado à força. Ou seja. Satanás não quer que vocês sejam salvos. Que vocês herdem o reino dos céus. Vocês precisam perseverar. Na verdade o reino dos céus não vai ser fácil. Na verdade o reino dos céus não vai ser entregue de bandeja. Na verdade o reino dos céus não vai ser entregue como se entrega uma água. Como se dá um copo d'água. Como se bebe uma água. Como se bebe uma cerveja. Como se bebe um vinho. Não vai ser entregue desta maneira. O reino dos céus vai ser terrível. Meus filhos. Até hoje. Eu vou dizer para vocês. Até hoje. Uma cerveja é mais cara que a salvação. Mas dura tem sido alcançar esta salvação. Até hoje. Uma mulher prostituta. É mais cara do que a salvação. Mas dura tem sido a salvação. Por que que tudo tem sido? Por que hoje as coisas que deveriam ser fáceis estão difíceis e as coisas que deveriam ser difíceis estão fáceis. É simples. Satanás facilitou as coisas. As coisas que levam a perdição são fáceis de conseguir. E as coisas que levam a salvação são difíceis de conseguir. Por isso que ele quer tirar o reino dos céus. Ele quer nos desfigurar. Ele quer trazer a igreja à terra. Ele quer fazer com que Deus seja carnal. Satanás quer fazer com que a igreja faça a Deus ser carnal. Faça a Deus se curvar ao homem. E é impossível isso. O homem não pode fazer Deus se curvar a ele. O homem não pode trazer as coisas dos céus para a terra. É impossível. Porque Paulo diz que as coisas invisíveis são eternas. Quanto as coisas visíveis são passageiras. Tudo que a gente está contemplando agora. Tudo que nós estamos vendo agora. Vai passar pelo fogo. Vai queimar. Vai estragar. Tudo vai se estragar. Não é eterno. Então o que nós devemos fazer? Seguir para as coisas eternas. Queridos irmãos. Não tem sido fácil. Nesses últimos dias. Não tem sido fácil orar. Não tem sido fácil ler. Não tem sido fácil principalmente sair à rua. E testificar de Cristo. Primeiro motivo que as pessoas. Não conseguem sair para pregar o evangelho. Primeiro motivo. As pessoas têm vergonha. Primeiro motivo que faz com que os cristãos não saem para a rua. Vergonha. Como é que eu vou ter vergonha de alguém que vai me salvar? Como é que eu vou ter vergonha de testificar alguém que vai me salvar? Ele também terá vergonha de mim diante do pai dele? Segunda coisa. Pecado. Como é que eu vou pregar para alguém parar de beber cerveja se eu também estou a beber? É impossível isso? Quando você chegar em alguém, passe a ler a bíblia se eu não leio? Como é que eu vou incitar alguém a orar se eu nunca orei? Como é que eu vou exortar para alguém dizendo que você precisa ir à igreja se eu não vou? Então, aqui está a realidade. Como nós vamos conseguir sair dessa? As heresias, nesse século, são campeãs. Os falsos profetas, nós estamos a viver a era dos falsos profetas. Nós, em todo canto, em todo lugar que você vai, em toda província, em todo estado que você vai, em todo país que você vai, em todo lado do mundo que você vai, tem falso profeta lá. E nós decidimos, então, fazer o quê? Porque essa conferência não veio alusivamente para provar que nós estamos certos e os outros estão errados. Não viemos aqui mostrar que nós somos, talvez, os maiores, que não sei, os impecáveis. Não é isso. É uma forma de nós mostrarmos a realidade daquilo que está acontecendo, principalmente na nossa nação. As coisas que esses homens têm ido buscar afora e trazer aqui, na nossa nação, que na qual não são verdades bíblicas, nós queremos mostrar a realidade do que tem acontecido. Aquilo que foi ensinado para você, que desde até agora você tem pensado que é realidade, você vai saber que é tudo mentira, é tudo uma falsidade. Nós vamos mostrar a luz da Bíblia, aquilo que realmente está a acontecer nesses púlpitos. Por que os pastores não pregam a verdade? Por que eles escondem a verdade? Por que eles escondem a verdade? Por que mesmo lendo a Bíblia eles não conseguem pregar a verdade? Esse é um dos motivos. A nossa nação nunca enfrentou uma magnitude das escrituras, nunca teve uma relação profunda com Deus, acerca das sagradas escrituras. Então nós temos enfrentado uma orgia tremenda, que faz com que as pessoas se percam totalmente daquilo que é a realidade. Muitas das igrejas que estão nesta nação não ensinam a sã doutrina. Se ensinam uma coisa, erram numa outra. Se erram numa outra, ensinam uma outra. Vivem uma metade das escrituras, nem no meio elas estão. Então nós queremos refutar isso. Porque a intenção é que nós vivamos para Deus completamente. Ele queira a nós 100%. 100%. Se houver uma dificuldade aqui ao fazer isso, já fica incompatível. Fica incompatível, fica algo fora do padrão. Então nós queremos que a igreja esteja assim, entrelaçada com a verdade. 100% só a escritura. Somente a verdade. Por isso que houve a reforma. Por isso que homens lutaram para que houvesse a reforma. Por isso que Deus permitiu que o povo lesse a Bíblia. Homens morreram. Eu quando olho homens como William Tindale. Quando olho homens como John Haas. Quando olho Jerônimo Savonarola. Homens que sofreram pela palavra. Homens que lutaram, que choraram por causa das santas escrituras. Quando olho as pessoas a injuriarem. A tratarem mal Martinho Lutero. Por causa das escrituras. Eu fico completamente constrangido. O meu coração dói. Porque esses homens lutaram tanto. Enfrentaram papas, potestades, satanás. Enfrentaram homens poderosos daquela época. Estavam na idade das trevas. Homens que eram tremendos. Enfrentaram potestades. Enfrentaram reis. Enfrentaram magistrados. Enfrentaram os pais por causa da verdade. Foram mortos. Desmarterizados. Queimados. Vivos. Por causa das santas escrituras. Para que essa geração lesse a bíblia. Mas hoje você vê. As pessoas a tratarem mal o livro. Pessoas a tratarem este livro como se fosse uma revista. Pessoas a desiludirem este livro. A pegarem essa palavra. A distorcer em ela totalmente. Completamente. Outros dizem que só se obedece um mandamento. Outros dizem que só se obedece um testamento. Outros dizem que só se obedece o outro testamento. Outros dizem que se obedece todo o testamento. Mas só fala uma parte da bíblia. Outros dizem que não. Ok. Outros dizem o que é o que. A palavra de Deus tem sido sangrada. Tem sido desolada. Tem sido blasfemada. Tem sido sentada. As pessoas pegam papéis deste livro. Limpam os seus traseiros. Fazem cigarro com isso. E fumam cocaína nisso. Cheiram cocaína neste livro. Pessoas se masturbam diante deste livro. Pessoas fazem sexo diante deste livro. Pessoas fazem orgias contra este livro. Fazem macumba. Fazem orgias. Fazem satanismo diante deste livro. Tentam tirar o poder das escrituras. E isso tem nos frustrado. Isso tem nos deixado tristes. Tem nos deixado meio caóticos. Isso tem nos deixado meio fora daquilo que Deus nos manda ser. Hoje é difícil você saber em quem você vai confiar. É difícil você saber com quem você vai andar. É difícil saber com quem você vai ao monte. Com quem vai ter uma relação. Com quem vai ter estudo bíblico. Porque você pode estar a tropeçar. Nós mesmos vimos isso. Não vamos pregar o evangelho. Quando começamos foi muito difícil. Vamos pregar o evangelho. Não tinha só cinco membros. Eram muitos membros. Mas alguns resolveram lutar contra os irmãos. Alguns saíram. Resolveram ir embora. E isso tudo tem sido Satanás. Satanás tem tentado levar com que as coisas não acontecessem. Com que as coisas não fossem para que eles viessem para nós. Para que Deus não se mostrasse para nós. Para que Deus não fosse para a sua vida. E duro tem sido essas escrituras. Nós não podemos negar que muitos jovens têm se levantado. Muitos jovens têm se convertido ao mundo afora. Mas têm vergonha de sair para testificar Jesus Cristo. Têm vergonha de detonar os falsos profetas. Têm vergonha de enfrentar os pais por todas as escrituras. Nós estamos a viver um tempo difícil. Um tempo caótico. Um tempo muito. Mas muito difícil mesmo. Precisamos perseverar. Precisamos orar. Precisamos ter vida de oração. Precisamos viver este livro. Precisamos ler ele de cima a baixo. Entender ele. Viver. Viver. Comer. Entender. Dormir com ele na cabeceira da cama. Acordar ao lado dele. Viver com ele. Se ir lá beber água. Estamos ao lado dele. Pensar nele. Estar lá se encher deste livro. Ser doutorado neste livro. Precisamos entender isso para que não sejamos enganados. Somos uma geração que qualquer homem que aparece. Qualquer profeta que se diz ser profeta. Nós estamos com ele. Se apareceram que dizer que eu sou Jesus Cristo. Estamos com ele. Se apareceram que dizer que eu sou falso. Sabe o que começa a geração? Se alguém dizer. Só por exemplo. Virar aqui e dizer assim. A partir de hoje. Eu sou um falso profeta. Eu que estou a pregar para vocês. Sou falso profeta. Sabe o que os crentes vão dizer? Ah, rapaz. Sai daí. Você nem nada é falso profeta. Faço profeta não fala isso. Você nem é falso profeta. A pessoa dizia assim. Eu sou a encarnação de Jesus Cristo. Todo mundo é. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Eles aceitam a mentira. E rejeitam a verdade. Aceitam a mentira. E rejeitam a verdade. Foi isso que disse o irmão Oriano na pregação passada. Esses dias pregar santidade, leitura e jejum na igreja. Heresia. Heresia. Você prega. Santidade. Jejum. Oração e leitura. Dentro da igreja no século XXI. Heresia para os membros. Você está pregando heresia. Eu não sei. Eu não sei onde é que essa geração vai parar. Eu não sei. Você pregando falsa doutrina. Enganando todo o povo. Levando coisas. Estuprando membros. Engravidando mulheres. Eis santo. Eis profeta. Eis messia. Eis homem de Deus. Você prega a verdade. Todo homem vem. Você é todo homem que quer estar contigo. Você é o Deus. Você pode pegar a camisola e dar aí o sangue que tiver lá. Salva. Todo mundo vem dizimar porque você é homem de Deus. Essa geração está perdida. A geração está perdida. Essa é a geração que nós temos. Por isso que nós estamos aqui. Vamos defender a sã doutrina até o final. Até o último dia. Vamos, jovens. Você que está ali, levante. Vamos. É momento de você levantar. levantar e pregar o evangelho. Momento de você ir. Não pense mais isso. As pessoas acham que nós somos extremistas. Não. O tempo está escasso. Não temos tempo de pensar mais. Não temos tempo de ir analisar mais as coisas. É tempo de ir e viver. É tempo de ir imediatamente para pregar o evangelho a cada dia mais. Precisamos que Jesus Cristo seja manifestado. Que haja avivamento entre os jovens. Senão, não estamos perdidos. Estaremos perdidos. Nós vamos prosseguir com essa conferência. Que daqui a pouco vai entrar o irmão Oriano para pregar. Eu não sei do que ele vai falar, mas... Já sei que não é boa coisa que vem por aí. Então, Jesus Cristo está dizendo. Ninguém pode contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. Ninguém pode contra a verdade. Se não a favor da própria verdade. Ainda que você seja duro. Por mais que você seja duro. Por mais que você resista. Não vai conseguir. Venha para Cristo. É Cristo. Sou Cristo. Venha. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto